salve galera do canal pedro do canal caro antigo com vocês aí é top demais então galera aqui na garagem aqui os amigos a variante aí ó ok marajó teve mudanças nela aí virou último vídeo aí na p3 fizemos aquela lavagem top quem não viu convido para ela ver nossos vídeos beleza resgate também foi o primeiro vídeo e esse já é p4 beleza se o youtube te notificou deixa seu like zão aí se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e vamos para mais um vídeo galera valeu bom então é isso aí galera quem é bem quem observa bem as coisas já vai ver mudança no vidro aí ó e não é o adesivo cara antigo não é porque essa hora que ela veio né com esses friso tá vendo mas completinha né e aí o batistão dono né ele tá fazendo as mudanças aqui essa dele aqui já tirou o vidro colocou esse vidro aqui era dessa dele entendeu passou para cá e o daqui com friso vai passar para cá tá ali dentro ali beleza ele tá vendo também se bota o motor aqui que essa aqui tá com os dois carburador certinho tal entendeu mas resumindo vai ficar de hoje montada top demais só que essa aqui é dele já vários anos entendeu depois vou contar a história para vocês em outros futuros vídeos aí com batista ele vai contar para vocês a história dessa variante aí se vão ficar de bobeira isso aqui é antiga na família beleza galera então é isso aí vai tirar aqui depois também passar tudo para lá beleza outras coisas também ó ela já tá aqui no alto para aqui para depois tirar o motor dela entendeu não sei se vai ver o próximo vídeo na real não sei nem se eu botar aqui para filmar vou tentar vir a gente tá vendo o dia direitinho aí beleza para tirar o motor dela já tá no esquema já deixou ali ó na preguiça ali no alto ali beleza é isso aí o interior dela já tá maneira ali daqui a pouco vou mostrar para vocês como é que tá o interior aí ó já teve grandes mudanças aí beleza outra coisa também os pneus dela 15 né canelinha aí veio veio esse né são dois taludinho aí já mudaram colocou esses aqui de fusca que é a mesma coisa né entendeu rodinha mais nova beleza já ficou mais calçado entendeu aí ó pneuzinho na moral bem mais novos entendeu para rodar tá mesmo bem calçadona já tá o chão de bola salve amadeu abração aí meu amigo bom então vamos lá interior aqui como é que tá aí galera ó passou na mão aqui o batista deu só um pequeno não chega a ser um polimento não mas só para ver como é que já acendeu galera olha só como é que já ficou galera esse óculos vai ficar top hein olha isso olha a diferença olha a diferença olha a diferença olha a diferença olha o fosco e aqui é onde ele de um polimentozinho leve com a mão imagina quando ele pula com a máquina vai ficar onde eu ia ficar acender esse óculos olha a ordemzinho É, velho Show de bola, né De pouquinho Vai ficando top Salve aí pra Glória Santos Top demais Aí, galera Olha o interior como é que já tá ficando Deixa eu ligar aqui o flash Aí, ó Show de bola Os preparos aí Chapéu de Napoletano top Aí, ó Já tá ficando outra pegada, né Não tem mais aquele cheiro de guardado Por aquela lavagem que nós demos Acidel, corradinho aí, ó Show É, galera Saga da Variante Crimara Jó 1974 Já botou o banco aqui de trás Beleza Não botou o da frente ainda Porque depois vai pintar aqui tudinho E vai colocar Carpete aí, ó Zerado, ó Carpete aí Chegou o carpete Zeradão Olha, a gente vai ficar um luxo Toda forradinha Encapada, entendeu Top demais Beleza Beleza Aí, ó Exporta tudo Forradinha Isso aí, ó Aí, como é que já tá Já forrou aqui atrás já Tá Aí, ó A lateral Galera capricha Aí Como é que já tá Tampa do motor aí, ó Show de bola Forradinha Mudou, né, galera Tá Tá vendo A letra é bem fininha É porque é bem antiga Não sei se vocês conseguem reparar aí na tela aí Aí, eu olhei aqui, ó 1996 É 27 anos Aqui a letra, ó Porque a letra é larga Um dedo E aqui a letra é bem Fininha Plaquinha bem antiga, né Isso aí foi o que eu acho que sucedeu A amarela Depois Fui aumentando a letra Ela é bem fininha, a letra Batista falou Ele tirou aqui, galera Porque eu não tava aqui, não Cara, não tinha um podre aqui Nenhum podre Fiquei, pô 26 anos, né Sem sol Sem chuva Falou, Pedro Tava zero Zerado Podre nenhum Maneiro, né Tá inteira demais Show de bola Tá inteira e vai ficar mais ainda, galera Então é isso aí, galera Essa é a variante Ok, Marajó E P4 aí Pra vocês Top demais Show de bola Eu vou mostrar pra vocês aqui Bem rápido O meu Fusca 65 Que está à venda Beleza Fusca 65 Ele tem 3 rodas taludas Ele tem 3 rodas taludas As duas de lá E essa 3 Essa aqui é 5 furos também Mas não é taluda Beleza Os pneuzinhos Tá top Pra rodar aí Muito tempo aí Motorzinho 1.300 Entendeu? Bolando Bolando Esse é o cálice Original O banco de trás É o pijaminha O banco de pijaminha Esse é o Mini 300 Ah, o botãozinho Tá show, galera Esse botão foi feito Ano passado Tá na moral Show de bola Fiz uma visãozinha nele Trocar uma mangueirinha Ele pôr o carburador E é isso aí Farolzinho Tremendão Choculeirinho Basculhante Aqui também Dele Abre Tá aberto Aqui, tá aberto É isso aí, galera E é canal Cara Antigo Com vocês Curta Compartilha Nossos vídeos Aí E até Um abraço A todos Aí Batinho